Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu tô aqui gravando um vídeo de rotina da tarde que eu vou ir nadar numa piscina, né, que eu ia nadar na noite Aí, né, tô com a mão em bolsinha, pronto ali Aí a gente já vai, eu vou pegar a toalha, quase caí agora, né, que eu tropecei Aí, gente, eu vou pegar aqui uma toalha Vou pegar aqui Pegar minha toalhinha, guardar Pronto, coloquei Gente, olha que a gente chega lá Gente, cheguei, a piscina tá verde Eu vou ir nadar com a piscina verde mesmo, eu amo a piscina Tem que chamar a porca, né, não é, eu tenho que segurar a piscina Não, lavei a cor da piscina Eu já amo É, ó Não, não tá comendo, olivaldo, tá lá Cheguei, Jão Dois Vem logo, irmã Olha, são jacaré Gente, eu posso, eu acho que tem que conseguir fazer a gente Eu sou o morto do pôntano Eu vou pegar Eu vou mastigar Vocês são, vocês são, vocês são o tubo? Sim Sim Ah, então eu vou ser Eu vou pegar Ai, vai, vai Ah 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 Eu sou um monstro do Ponto. O monstro vai pegar a sua. Gente, chegando pra casa. Desculpa se eu mais dinheiro. É que eu tô filmando. E, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ó, gente. Vou colocar o pé aqui. Gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E tchau, tchau.